Querência abençoada, criada por Deus Onde os filhos seus se orgulham dessa terra Prozeio contínuo e te sinto mais perto Nos campos abertos de cima da ser O tempo e o tempo alabrado O fogo do lado, o seu incoalida Na próxima ação, a nova parada A nova causada, perdendo a vida O tempo que quiser, eu faço um coração Deixar o teu naranjo, em ver e sem luxo Onde a travesse do alvo e o trono Onde o seu serão, o teu cartel, o meu alimento Quem sou o senhor criada por Deus Outros dimensões são ruas dessa terra Os campos abertos, descima da terra Os campos abertos, descima da céu Os campos abertos, descima da céu E uma prosa com Jesus que se dona mais a vida E você tá me vendo Que a nossa prosa é a terra também E pronto o cheiro, o avô que se amou Poder se instaurar, que a ponte de ao certo E o meu eterno foi que se ocorreu E o tempo que a noite vai cair Tem que seguir a minha vida agora A sua presidinha de honrado marinho, o meu Deus é meu amigo na terra Eu sou a mensalha criada por Deus, onde os filhos seus são pulando essa terra Roseio contigo e decindo na terra, os campos abertos decindo na terra Roseio contigo e decindo na terra, os campos abertos decindo na terra Eu sou a mensalha criada por Deus, onde os filhos seus são pulando essa terra Roseio contigo e decindo na terra, os campos abertos decindo na terra Roseio contigo e decindo na terra, os campos abertos decindo na terra Roseio contigo e decindo na terra, os campos abertos decindo na terra Legenda Adriana Zanotto